Amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês bastantes comprinhas da Shein, dessa vez eu ter se dedicado, como no vídeo passado, como prometeu, eu falei que ia trazer para vocês essa comprinha que eu fiz de quatro compras, chegou em quatro pacotes, já mostrei três para vocês e hoje acabou de chegar no pacote e nesse vídeo vai acontecer uma coisa surpreendente aqui para vocês, gente. Eu não abri o pacote, deixei para abrir com vocês, porque eu queria dar esse presente para vocês, a gente abrir esse pacote junto, se surpreender junto com essas comprinhas, como eu sempre trago comprinhas de bolsa, vestido, roupa, a de hoje é peças para cozinha, um tecido, talheres, então já corri aqui para dividir com vocês, tá gente? Então vamos ao vídeo de hoje e vamos dar essas comprinhas, vamos se surpreender juntos comigo. Eita, tá aqui para vocês verem, tá fechadinho, né? Segurei a minha ansiedade para mostrar, abrir junto com vocês, diga aí se eu não estou evoluindo, né gente? Se você está assistindo esse vídeo agora e gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já dá o seu like, comenta aí qual a peça que você gostou mais, que tipo de vídeo. Eu estou preparando uns vídeos, um roteiro para fazer para vocês de vídeo, eu quero fazer maquiagem, preparando a pele e também eu tenho muitos acessórios semi-joias e eu quero que vocês deixem aí nos comentários, qual o vídeo que vocês querem ver e o próximo vídeo que eu quero ver primeiro. Eu fazendo maquiagem, uma preparação de pele para vocês ou como eu cuido os meus acessórios, como eu limpo eles e guardo. Então, já deixa aí no comentário, qual o próximo vídeo que vocês querem ver, tá gente? Então, vamos lá, não sai daí, porque tem muita coisa bonita, então vamos para as pecinhas. Vou abrir, cadê, deixa eu pegar aqui a tesoura. Gente, eu nem acredito que eu esperei para abrir esse pacote com vocês, eu nunca, eu sempre abro, porque eu não argumento que eu sou ansiosa demais. Então, gente, se vocês estavam aí seguindo o passagem, aí não, porque a gente já está abrindo. Vamos lá, vamos cortar, cuidado que vamos cortar as coisas, né? Cortando, tchan 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 tchan. Vamos se surpreender junto comigo, meu povo. Vamos lá, vamos lá, o que é que veio aqui? Hum, vamos começar com esse, essa peça aqui decorativa. Que é um, aquele escarpinhozinho, sabe que você coloca no jarro? Vou tirar aqui já para vocês verem. Eu vou, quero botar, vou comprar o jarro. E quero botar essa peça. Vou deixar o preço de todas as peças, tá gente? Passando aqui do lado para você ver. Quanto era a peça e quanto eu paguei com os meus descontos, tá? Como eu já falei nos vídeos anteriores, se você não me segue, já se inscreve aí, já vai conferir os outros vídeos. Tem bastante vídeo aí no canal de Comprinhas da Shein, para vocês se inspirarem. Nos meus vídeos, o propósito dos meus vídeos é esse, mostrar a vocês sim que vale a pena a gente comprar pela internet. Se for um site, se for um site sério, que vocês pesquisem. Sempre tem pessoas lá para falar a sua experiência, como que gostou. Olha gente, está aqui, estou aqui naquele dedo todo enroladinho. Gente, olha que coisa linda. Só que, ai que vai ficar lindo. Olha só. Que perfeito, só que vai precisar ficar um pouquinho estirado, né? Em algum canto eu vou deixar, para ele voltar. Talvez assim também até fique bonito, né? Depois de voltar no ar. Mas ele vai ficar assim, em pézinho. Eu vou deixar ele estirando eles. Olha que lindo. Olha a outra. Então, eu pedi dois. Vou colocar no jarro. Fui todo amassadinho, como vocês viram, mas... Ó, muito, muito lindo. E foi, se não me engano, foi de 20 reais. Eu paguei menos com desconto, porque aqui na minha cidade tem. Só que cada pecinha dessa aqui, cada uma era 20 reais. E eu comprei os dois, por menos de 20 reais. Eu vou deixar aí, passando para vocês, tá gente? O link. Eu vou deixar o link de todas as peças no comentário. Vou fazer um comentário, vou estar fixado e vou colocar o link das peças para vocês. Se vocês quiserem, gostar de alguma coisa. E já ir lá, clicar e fazer a comprinha de vocês, tá? Olha só que coisa linda. Se vocês têm alguma dúvida de como ganhar pontos, já clica aí nos meus vídeos. E você vai ver lá eu falando, dando várias diquinhas, tá? Olha aqui que lindo, amei, amei, amei a minha peça de decoração. Então, 10, tá gente? 10 para essa pecinha aqui. Vamos à próxima. Próxima, próxima. Estou muito feliz com as minhas compras, que estavam ansiosas. Estou mudando todo o meu enxolado de cozinha. E estou compartilhando aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Comprei bastante Thalese. Comprei um conjuntinho de Thalese. Deixa eu abrir aqui. Porque é de sobremesa, né? Estou aqui. Olha só. Gente, muito fofo. Todos eu vou deixar passando para vocês, tá? Todos bem embaladinhos. Olha, gente. Todos. Vem com saquinho. Olha que lindo. É porque o dourado dele é lindo, lindo, lindo. É porque a luz não deixa mostrar bem o dourado, né? Fica um dourado estranho. Então, vamos tirar esse garfinho aqui. Que é de sobremesa, vocês pudessem aqui. E o cabo dela é uma coroa. Tá vendo? Vai ficar melhor quando eu deixar para vocês a foto, para vocês verem. Gente, bem pesadinho. Não é um material fraco. Porque eu estava com medo de ser aquele material bem fajutinho. Gente, assim dá para ver melhor, né? O dourado. Olha que lindo. Comprei o kitzinho bem. Duas colheres. Duas colheres e dois garfos. Que é com coroa, assim. É, o cabo dele são as coroas. Olha só que lindo. Colher. E os dois garfos. Gente, estou apaixonada do meu style. Que fofo de sobremesa. No vídeo anterior, tem eu mostrando uma louça que eu comprei. Eu estava louca para comprar aquela louça transparente, que é de bolinha. Aí, aqui na minha cidade tem uma loja. E estava embaixando promoção dessas peças. Aproveitei, dei uma passadinha lá e comprei várias peças. E mostrei aqui para vocês, gente. Foi, na verdade, eu comprei umas, acho que umas seis, oito peças dessa louça de bolinha. E foi a xícara de cafe, já. Dois platinhos de sobremesa. A mantegueira. E ficou baratinho. Se eu não me engano, foi 107 reais. As peças que eu comprei nesse vídeo. Que eu esqueci até de colocar o valor. De tão empolgada que eu fiquei com minhas peças. Olha só, gente. Que kit lindo. Estou apaixonada. Então, gente. Ó. Podem comprar, porque vale a pena. É perfeito para vocês montarem sua mesinha. Olha que lindo. Lindo demais. Então, vamos à próxima. Vamos lá. Próxima. Próxima. Esse aqui é aquele difusor que solta o cheirinho, né? Aromatizador. Eu estava louca por um também. Aqui na minha cidade tinha, mas eu achei bastante caro. Era 80 reais. Exatamente desse tamanho aqui, gente. Deixa eu pegar o carregador. O carregador. Exatamente esse aqui. Olha que lindo. Desse tamanho. E eu achei caro. E esse aqui, eu comprei baratinho também. Olha que lindo. Mas eu achei que era o azul, velho, branco. Coloca o cheirinho dentro, né? O aroma. E você bota aqui. Aí tem o carro para carregar. E ele só... Olha o o olho ali. Você está com o cinzeiro? Perfeito. A luz não está deixando, né, gente? Vou mostrar para vocês direito. Mas, muito, 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 muito lindo mesmo. Eu me apaixonei. E também, foi com o precio em conta. Eu vou deixar passando tudo para vocês, porque eu não lembro. Como eu estou gravando no celular, não dá para ver, tá? Então, foi mais uma pecinha aqui para vocês. Vamos ao próximo. Esse aqui é um... Deixa eu botar assim para fazer. No celular, não dá para ver o seguinte, tá? Gente, mais uma vez, eu peço desculpa sempre do barulho que fica passando de carro aqui. Porque eu moro na avenida, né? Como eu já falei. Esse horário é o que está menos movimentado, porque eu estou gravando vídeo para vocês. Olha só, gente. Isso aqui é um medidor de arroz. Olha, essa carinha linda. Tem um espaço maior para você pegar mais arroz. E tem um lado menor, para pegar a quantidade menor, né? De arroz. Então, não tinha nada parecido. Já comprei, tá? Um acrílico aí. Vamos à próxima peça. Eu vou comprar umas panelas também que sejam antiaderentes, né? Que eu estou pesquisando no site qual a melhor panela. E tem umas que é com cabo que você pega e não queima a mão, né? Porque, inclusive, eu estou até queimada. Porque eu fui mexer em panela com cabo muito quente e fui soltei de vez e me queimei. Então, assim, eu estou pesquisando algumas panelas desse tipo. Que eu quero que seja antiaderente, que é com cerâmica e que tem essa parte do cabo que não queima. Então, eu já pesquisei umas e vou fazer um pedido de um jogo de panela. Então, eu estou mudando minhas panelas. E por isso que eu fiz também essa compra. Porque eu comprei até um terceiro de mexer panela, né? Aquele de silicone. Eu pedi um kit. Vou mostrar para vocês. E esse próximo kit, gente, também é dourado. E é também para montar a mesa, né? Que veio quatro peças. Deixa eu botar. Gente, cala. Depois eu vou tomar a gente aqui. Ah, outra. Você, como eu, que adora fazer uma mesinha poxa. Olha aqui. Não sou expert em mesinha poxa, mas estou sempre pesquisando, olhando para a PT. Dá para montar as mesinhas. Olha aqui as peças que chegaram, gente. E aí, você vai escrever seis peças. Também de sobremesa. Vamos lá. Começar mostrando essa peça aqui. Que é de... Gente, que coisa linda. Onde estou? Dourada de cortar bolo. Onde está aí você cortar um bolo com essa espátula? Assim, vai dar prazer você comer esse bolo, gente. Olha só que coisa linda. Olha, olha, olha. O material corta bem aqui, ó. Olha os dentezinhos dele aqui. Gente, o material dessas peças, vocês não têm noção de quanto é bom. Olha a conchinha de sobremesa. Olha que coisa linda. Meu Deus, eu estou pirando. Gente, vale a pena, sim, vocês comprarem esse material lá. Porque aqui, nas cidades, a gente até tem, mas são peças muito caras. E esse aqui foi baratinho. Vou deixar o preço para vocês. Vocês não vão se arrepender de comprar, tá? São peças maravilhosas. O material muito bom mesmo. Nem aqui na minha cidade que eu fui ver o preço, não era um material tão bom quanto esses. Vamos jogar com o maior. Olha, meu Deus, que lindo. Então, esses daqui, vocês vão colocar na mesa, né? Para tirar as comidas, né? Olha que coisa linda. Aí, deu umas duas colheres, né? Maior. Essa aqui. Essa aqui já furadinha, né? Que é tipo uma espumadeira, né? Que fala que é furadinha. Esse dá para ver, que dá dando para ver que é furadinha. Olha só. Peças maravilhosas. Meu povo, meus amores, meus corações, que estão aqui nesse vídeo. Minhas amiguinhas, que todos que estão aqui comigo são meus amiguinhas. Olha que coisa mais linda. E veio esse pequenininho também. Pequenininho, né? Para você tirar pateio, fazer outras coisas. Gente, eu estou apaixonada. Estou apaixonada nesse kit. Olha aqui. Eu acho que de todas as compras que eu fiz na Shein, essa aqui foi a que eu me apaixonei mais. Olha só. Gente, eu vou pedir, eu já deixei o meu carrinho lá, o kitzinho, o kit de talher de faca, gafas. Que estava até com o precinho bom. Se não me engano, estava por R$125,00. O meu desconto ia ficar bem menos de 24 peças. Vou lá pegar, viu? Vou pegar, vou completar o meu paqueiro. Porque, gente do céu, todas essas peças agora, Shein, estou impactada com o quanto é bom, viu? O material dessas peças. Pronto. Eu acho que ainda tem dourado, viu? Já tem peça dourada. Se não me engano, eu queria ir ver esse kitzinho. Deixa eu achar aqui. Tem dois kits. Também essa daqui é mais uma espátula de copa-bouro. Só que essa aqui também é um kitzinho, tá? E os três gafos para petesco. Olha só. Todos vêm no saquinho, muito bem embalado. Estou tirando para mostrar para vocês, mas depois eu vou organizar tudo, né? Porque eu tenho que limpar e guardar. Olha só que fofura. Petesco. Para sobremesa também dá para comer com esse gatinho. Olha que lindo. Gente, assim, de longe está dando para vocês ver melhor, né? A cor dourada dela, o quanto é bonita. Olha, esse kit é mais uma espátula de bolo. Só que essa é menor. Deixa eu botar aqui para você ver o tamanho da diferença, do tamanho. Diferença de uma para a outra. Deixa eu colocar aqui. Estou sem óculos, aí o óculos está aqui, eu preciso comer de bater. Olha, a diferença de tamanho de uma para a outra, tá? São diferentes. São diferentes, mas todas é o mesmo material. Só muda. Então, tu dá para espada, dá para gravou, torta, para várias coisas que você pode mudar. Nessa aqui. Olha só. Como estava com o preço em um outro, não aproveitei e pedi, né? Então, foi isso. Se a gente está aqui nesses kitsinho dourados, deixa eu terminar aqui para vocês. Foi essa espátula. Deixa eu ver aqui, gente. Esses três garfinhos foram um kit. Todos, como eu já falei, eu vou deixar passando o preço, tá? Para vocês terem uma ideia de quanto foi. Esses três, esses quatro garfinhos. Um pouquinho. Um. Gente. Duas colheres e um garfo. E sobremesa. Como eu sou, só eu e meu esposo aqui, né? Mas aí, eu comprei só assim, dois de cada. Porque eu queria até estar para ver se era bom mesmo, né? Então, tem um kit maior. Deixa eu estar ali o garfo. Então, foi esse daqui as minhas peças douradas. Gente, eu vi que tem preto, tem prata. O material é tão bom que eu vou fazer todo o enxaval da Shein, tá? Então, aproveite para fazer também, tá? Super indico. Tô muito feliz com minhas companhias de talhé. Ai, gente, vocês que é dona de casa também, que gostam, vocês vão amar. Podem comprar sem medo. Sem medo mesmo. Tô apaixonada em todos. Eu não consigo nem parar de falar. Vamos ver as outras coisas. Tem mais coisas aqui. Vamos lá. Hum, tem mais duas coisinhas só, gente. Tá acabando. Gente, eu achei que tinha acabado. Mas eu comprei outro kit dourado. Então, vem de sobremesa. Olha aqui. E esse aqui, eu acredito que vai ser o que eu vou amar mais ainda. Porque ele é em formato de coração. Sabe por que a minha alegria? Porque meu esposo me chama de coração. Então, olha só, gente. Pra fazer uma mesinha de... Mês de namorado. Aniversário do amor. Gente, vem quatro, quatro colherzinhas de sobremesa. Achei que tinha colocado só os garfinhos e aquele. Mas vem mais esses. Quatro. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Olha aqui, meu povo. Que coisa linda. Vou comprar mais de nove reais. Vou comprar mais sim. Vou comprar sim. Vocês comprem também, tá? Meu povo. Então. E o último. Não menos importante, né? Foi esse conjuntinho aqui. Que eu falei pra vocês. Que é de silicone. Também estava com o precinho ótimo. Se eu não me engano, estava com vinte e oito reais. Não, não é certeza. Tá com esses preços. Eu vou deixar tudo passando aí pra vocês. Os preços. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá com as peças. Tirando. Vamos ver também se o material é bom. Olha só, meus antecibe, gente. Ei, bom, viu? Eu tenho até uma espátula ali dessa. Eu ia deixar aqui perto pra mostrar pra vocês. A diferença. Mas não. Muito boa, viu? Muito boa mesmo. Muito boa. Ou a meia, meia, meia. Olha só, veio. Dois, três, quatro, cinco, seis peças. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês a diferença. Se deu uma espátula grande. Tá tudo lacra bem. Uma espátula grande. E uma pequena. Não precisa ver o tamanho da diferença, tá? Se ainda vai ver bem. Acho que dá, né, gente? Olha só. De silicone. De silicone. O cabo durinho. É aquele cabo mole. E o material muito bom. Pra isso me surpreender com essas peças da... 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 Essa aqui é a espátula. Aquela espátula lisa. Que você pode raspar, né? Assim, pra tirar tudo que fica na panela. Se quiser. Pra mexer bolo. Também dessa daqui veio a menor. Vou mostrar pra vocês. A menor. Olha só a menor. O mesmo modelo a menor. E a maior também. Do mesmo jeito que isso aqui. E veio mais duas peças. Deixa eu pegar aqui. Essa... Eu tenho um bichinho desse aqui. Que você passar... Melar a forma, né? De bolo. Com manteiga. Passar manteiga. Pra você não passar a mão. Olha que lindo. E o meu sai aqui. E quando você lava. Fica sujo. Que é uma outra pra limpar. Pra tirar a manteiga que fica. E esse não. Esse é todo retinho. Não tem... Vai correr esse risco de ficar sujeira. Né? Aqui. Só no máximo aqui que já... A pergunte de limpar. Mas... Você vai deixar de molho no detergente que sai. Olha só. Bem durinho também. Tem mais uma aqui. Uma espátula. Também. Gostei, ó. Que eu acho que... Tipo essa daqui, né? Que você pode... Você que gosta de fazer bolo. Não quer deixar. Raspa do lado assim. Pra sair todo. Gente. Que compra maravilhosa foi essa que eu fiz, hein? Ai, meu Deus. Estou apaixonada demais. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Acho que acabou, meu povo. Acabou. 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 Acabou as comprinhas. Estou super feliz com as minhas comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, meu povo. Já mete o dedinho aí. Já se inscreve. Já dá seu like. Deixa seu comentário. Dizendo se você amou as peças assim como eu amei. Ok? Gente, gente do céu. Essas peças douradas. Eu não canso de dizer, não, tá? Não canso mesmo. Cada uma mais linda que a outra. Ah, estou apaixonada. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Que estão me ajudando aqui a crescer nesse canal. Curtindo, comentando. Deixando as suas dicas aí embaixo também. Compartilhando comigo. Quero agradecer de coração. Quero dizer a vocês que amo todas vocês. E fiquem com Deus.